Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse carinha aqui que a Logitech enviou para o canal, o Logitech G935, um headset de alta performance, 7.1 compatível com PCs e consoles, que tem como a sua principal característica ser o wireless. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de fios, então se esse headset aqui tiver uma boa performance, talvez eu substituo o meu atual headset por ele e passe a usar ele nas lives. Toda vez que eu vou comprar um headset, a principal característica que eu avalio é se ele me parece um headset confortável, se ele tem um bom som e principalmente se o som do microfone é bom, porque como eu faço lives, eu gosto de usar o microfone do próprio headset. O que eu tenho hoje, o atual, ele tem um som de microfone muito bom, muito parecido com esse microfone aqui, que é o microfone da Sennheiser, que custa, sei lá, 400, 500 pratas aí no mercado. Então vamos lá fazer o unboxing do G935, vamos ver se é um headset maneiro, vamos ver se ele passa nos testes aqui do canal. Já se inscreve aí, larga o like. Se você for comprar um G935, o link vai estar aí na descrição. Tudo que você comprar, utilizando os links de afiliado aqui do canal, você vai estar ajudando o meu trabalho. Bora lá! Então vamos lá abrir o G935. A caixa dele é bem bonitinha, ele tem dois anos de garantia aqui no Brasil, Play Advanced. Ele é USB, mas ele também tem a entradinha P2, para você usar na sua placa de som, no seu celular, se for mais antigo. Bom, vamos abrir aqui. A caixinha dele é bem simples. Vem aqui as caixinhas da própria Logitech, o mouse, que é o G513. A gente usa aqui o G613, se você ainda não viu, tem o vídeo aqui no canal. Vamos lá. Ele vem isso aqui, que provavelmente os fios devem estar aqui. Aqui vem o fio P2, e aqui vem o fio USB, é um super adesivo aqui da Logitech. E aqui está o cara, né? Caracolês! Cara, o fone é muito bonito, cara. Isso aqui parece um couro sintético. Aqui em cima também parece um couro sintético. Ele é bem... eu achei que ele fosse maior. Ele é bem pequeno. Aqui tem um botão de volume, um botão para mutar o microfone, e alguns botões programáveis. Esse botãozinho aqui deve ser para ligar e desligar o LED. Isso! Já está ligado, ó! Nossa, mano! Já está ligado o LEDzão dele, ó! Show de bola! Aqui a gente tem o microfone retrátil dele. Bem maneiro, né? Ele tem aqui um pequeno filtro anti-ruído. Bem maneiro. E aqui é onde fica a bateria dele. E também o receptor, para você usar ele sem fio. Nossa, bonitaço, cara! Muito bonito, muito confortável. Esses detalhes aqui, ó. Da Logitech. Bom, vamos botar ele no cabeção aqui e ligar, né? Fazer o primeiro teste. Bom, então vamos lá, pessoal! Tudo instalado, tudo funcionando beleza, 100%. Já estou aqui com o headset bonitão na cabeça. Eu instalei o driver dele, o software, que você tem que baixar direto lá no site da Logitech. Eu pluguei ali o receptor dele e tudo funcionou 100%. No software você pode mexer no mixer, você pode ajustar o microfone, você pode mexer nos LEDs. Eu não mexi em absolutamente nada. Eu sempre prefiro o som mais flat possível para ficar mais próximo do original, que o produtor mixou para a gente, seja num vídeo, seja numa música. Bom, a primeira impressão que eu tenho do fone é que ele aperta um pouco a minha cabeça. É um fone que ele é muito robusto, ele tem essas hastes aqui de metal que empregam bastante força aqui, talvez para fazer esse isolamento. Você não consegue ouvir absolutamente nada que está do lado de fora aqui acontecendo. Então, isso é muito bom em relação aos ruídos externos não passarem. Porém, eu acredito que depois de usar uma hora, duas horas, três horas fazendo live, por exemplo, isso aqui vai começar a apertar a sua cabeça, talvez de dedo de cabeça, talvez incomode um pouco, ou até deixe você com o cabeção meio achatado no meio, o cabeção de jaca, estilo Mago David Jones. É bom porque faz o isolamento externo, mas ele, infelizmente, pode vir a te incomodar depois de muito tempo de uso. É um headset bem pesado se comparado com outros. Em relação ao som, eu não sou um audiófilo, não sou um audiólatra, então é difícil eu chegar aqui e falar assim, ah, tem muitos graves, tem muitos agudos, até porque você pode mexer e ajustar isso no software. Ele tem drivers de 50 milímetros, o som dele é excelente para mim, eu fiz vários testes aqui ouvindo música, ouvindo Metallica, ouvindo Radiohead, fazendo testes com Dolby Atmos, também com Dolby Surround, e eu achei a qualidade do som dele muito bom, mas eu não consigo distinguir a qualidade do som dele de outros headsets que eu tenho aqui. Eu até consigo notar a diferença, esse aqui tem diferença desse aqui, mas eu não consigo falar com precisão qual é melhor, qual é mais fiel. Infelizmente, eu não tenho como fazer isso. O fato de o som externo estar totalmente isolado, por conta dessa força que ele coloca aqui, por conta das borrachas aqui, faz com que você tenha uma percepção de que o áudio é realmente muito bom, e o áudio de fato é muito bom. O 7.1 funciona bem, você faz os testes ali no YouTube, até aqui pelo software da placa de som que eu tenho, você pode conseguir ali uma vantagemzinha e tal, num Counter Strike, num PUBG, num jogo online. Eu sempre prefiro o 2.0, mas ele faz o papel muito bem, cumpre muito bem o papel do 7.1. E agora a gente vai para o microfone. Para mim, o microfone é o calcanhar de Aquiles desse headset, eu fiz um teste aqui anteriormente, e eu achei a qualidade do microfone ruim, para mim deixou muito a desejar, e eu começo a achar que isso é uma característica dos headsets sem fio, porque eu vi alguns testes do Pulse 3D da Sony, eu não comprei esse headset aqui, que é um headset até barato, cerca de R$500 ali, você pode comprar aí na Amazon, tem o link do canal. Ele é um headset que as pessoas elogiam muito a qualidade sonora dele, porém, ele não tem um microfone muito bom. E para o cara que faz live, para o cara que grava, para o cara que faz gameplay, isso acaba sendo muito ruim, porque se o cara não tiver um microfone condensador, não tiver um microfone de lapela, a qualidade fica muito prejudicada. As pessoas conseguem muitas vezes ver um vídeo com uma qualidade ruim, mas a qualidade de som não. E eu achei que o som desse daqui parece que a gente está dentro do banheiro. Agora vocês estão ouvindo o som desse lapela aqui, é um lapela da Sennheiser, que custa mais ou menos uns R$400. E o outro headset que eu tenho aqui, que eu uso em live, ele tem uma qualidade muito parecida com esse microfone de lapela aqui, que é um microfone condensador, mas é de lapela. Agora vocês vão ouvir só o som desse microfone aqui do headset. Bom, agora vocês estão ouvindo só o som do headset. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Infelizmente, cara, eu achei estranho. Parece muito distante. Eu não sei se pelo fato deles terem deixado uma distância muito grande aqui, ele não é aquele microfone que vem até a boca. Ele tem até um pop filter aqui, mas eu acho que não funciona muito bem. Poderia ter vindo a espuminha para poder melhorar, porque você ouve alguns pops. Ele levanta, né? Se eu quiser deixar mudo, ele para de funcionar. Abaixo que eu abaixo, ele também tem um botãozinho aqui para você mutar. E, cara, infelizmente a gente não pode ter tudo. Me parece que isso é uma característica dos headsets sem fio. Sempre o som do microfone deixa a desejar. Eu já vi vários testes. Não é diferente com esse daqui, mas eu acho que no geral ele é um bom headset para você que ah, vou usar o Discord aqui, vou conversar com a galera, só vou jogar no console. Ele é compatível com os consoles. Então, pode ser que ele tenha utilidade para você, mas eu, a minha opinião é que eu abriria mão de todos esses benefícios de dele ser sem fio, dele ter até uma qualidade de som muito boa para ter um headset que tenha um microfone melhor. porque aí você pode ah, pô, vou gravar um vídeo aqui, vou gravar uma gameplay, você vai plugar o teu headset ali e você sabe que o som vai ficar perfeito. Não precisa se preocupar com outro microfone, com o microfone externo. E eu achei que pecou muito nisso aqui, cara. Pecou muito. Infelizmente, esse headset aqui não vai ser um headset que eu vou usar aqui para fazer live, que eu vou usar no canal, porque o microfone dele deixa muito a desejar. eu poderia fazer um setup assim, utilizo esse microfone aqui, levanto isso aqui e uso. Ele fica beleza. Se você, vou botar aqui o som de novo, agora está com som só do microfone da Sennheiser, ok, ele é perfeito. você não nota absolutamente nada aqui, parece que não tem nada. Você pode fazer assim, óbvio, mas você consegue encontrar modelos que são mais baratos que esse daqui e já vem com microfone muito bom, porém, não são sem fio. Vou voltar aqui mais uma vez para o som do headset. Então, esse aqui é o som do headset. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a Logitech por ter mandado o G935, eles também mandaram teclado para cá, mandaram mouse, estão chegando aí com a parceria no canal. Agradeço muito pela confiança do trabalho. Se você quiser comprar o G935, vai ter o link aí na Terabyte, na Amazon, para você poder comprar tudo o que você comprar nos links, você vai estar ajudando o canal. E eu quero que você me coloque aí nos comentários, pô, tem esse headset, eu acho isso, eu acho bacana, isso aqui eu acho ruim, a bateria dele dura muito, dura pouco, a bateria, acho que eu cheguei a falar, a bateria dele dura mais ou menos 13 horas. Então, coloca nos comentários aí, pô, tem um headset que ele é sem fio, ele tem um som maravilhoso, é bem diferente desse daí, do microfone. Coloca tudo nos comentários aí, porque é bom a gente trocar essa ideia, porque esses fones sem fio estão chegando no mercado agora e estão chegando com muita força. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá o like aí, curte, compartilha, me segue lá na Ananimo para fortalecer o trabalho. E é isso aí, pessoal, um grande abraço, tamo junto, é nóis, e até a próxima. Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho